Um homem de 46 anos foi preso em Inhumas, na região metropolitana de Goiânia, suspeito de matar a própria mãe e depois enterrá-la. Rosália Teixeira Alves, de 65 anos, estava desaparecida há 23 dias. O corpo foi encontrado nesta terça-feira pela cadela de estimação, em um terreno ao lado da casa onde ela vivia. Segundo o delegado que acompanha o caso, o filho, Lindomar Teixeira Alves, assumiu ter enterrado o corpo, mas negou ter matado a mãe. O suspeito teria dito à polícia que a mãe morreu após cair e sofrer um afundamento craniano. Ele teria ficado com medo, por isso enterrou o corpo. O filho já era o suspeito por ter sido o último a vê-la. Ele foi preso em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver e a polícia civil vai pedir a prisão preventiva de Lindomar pelo crime de homicídio.